A partir de um diagnóstico e da comparação do ideal com o real, a gente passa a ter um problema. O que é isso? O problema é a lacuna entre o ideal e o estágio que eu estou. E eu preciso de ter uma ação para poder sair do estágio atual para o estágio desejado. Para isso, é importante a gente começar a trabalhar o redesenho de processos. O que é isso? Eu entendi o estado que eu estou fazendo, eu sei o estado que eu tenho que chegar, eu vou redesenhar esse processo de forma a fazer com que essa nova estrutura alcance os resultados esperados. Vamos entender algumas estratégias para que a gente consiga conduzir esse redesenho de processos. O redesenho é a forma como os processos deverão funcionar no futuro, incorporando as melhorias identificadas ao longo do mapeamento. Então, quando a gente foi lá coletar as entrevistas, fazer o mapeamento, entender como as coisas estão funcionando, agora a gente vai pegar e vai fazer o próximo passo entre a diferença entre o real e o ideal. Então, quais são os objetivos? Melhorar os processos suportando o sistema de gestão. O redesenho de processos é algo contínuo. Sempre que a gente for avaliar o nosso sistema de gestão, a nossa maneira de gerir, a gente vai avaliar também como estão os processos, a assertividade dos processos, os resultados dos processos. Enfim, objetivos específicos. Alinhar os processos à estratégia, ou seja, ter certeza do que você está fazendo, do que você julga importante estar indo ao encontro da estratégia. Reduzir custos operacionais, reduzir tempo de ciclo, reduzir gargalos, definir responsabilidades claras, reduzir retrabalhos e aumentar a produtividade. Tudo isso aqui é objetivo específico do redesenho de processos. Sempre quando a gente pegar um processo, a gente tem que questionar como que eu posso reduzir gargalo, como que eu posso reduzir o custo, como que eu posso fazer isso mais rápido, que tipo de atividade aqui poderia ser substituída ou otimizada. Então, essas são as perguntas que a gente precisa de fazer para que a gente consiga redesenhar o processo de uma maneira mais eficiente e eficaz. E quais são os fatores que devem ser considerados nesse redesenho de processo? O redesenho inicia-se após a análise da situação atual da empresa. Então, muito cuidado. Primeiro, avalie o que está acontecendo para depois redesenhar. É muito comum pessoas que já entram jogando goela abaixo para o cliente um processo que já foi desenhado para uma outra situação. Mas não é assim que deve ser feito. Primeiro, você tem que entender a cultura, entender a realidade e moldar o processo à cultura. Não a cultura ao processo. É muito cuidado nisso. O segundo ponto, os processos precisam levar a organização ao alcance dos objetivos estratégicos. Então, mais uma vez, a gente tem que verificar se aquilo ali está fazendo sentido, está gerando valor. Valor, eu sempre faço valor e faço símbolo financeiro, mas não necessariamente seja isso. O valor não precisa ser grana. O valor pode ser um valor social, pode ser um valor ambiental, pode ser um valor para o seu desenvolvimento interno, para o desenvolvimento dos seus colaboradores, um benefício para a empresa. Tudo isso está relacionado a valor que suporta um interesse maior. E, por fim, é importante definir um time interno ou externo para redesenhar os processos. Então, o desenho de processo, o redesenho de processo, é interessante que, primeiro, os responsáveis pela área, os responsáveis pelo processo estejam envolvidos. Eles sabem como ninguém, como as coisas funcionam. Os tomadores de decisão da área também estejam envolvidos. Processos de consultoria, um time multidisciplinar. É muito interessante a gente considerar todos esses aspectos, para que, na hora que a gente for conduzir o redesenho do processo, a gente consiga colher maior êxito e maior aceitação por parte dos envolvidos. E como redesenhar os processos? Agora a gente vai começar a falar do passo a passo para montar um mapa, um diagrama visual que permita a gente montar o fluxo do processo. Existem diversas técnicas e a gente vai passar aqui algumas dicas para a gente começar, uma vez entendido quais são os processos críticos, a gente começar a construir esse desenho. O mapa de processos apresenta informações relacionadas a cada atividade de um processo, voltadas aos seus aspectos de entrada, o processamento propriamente dito, e a saída, para uma análise e consequente proposta de otimização. Então o mapa de processo nada mais é do que um desenho, um fluxograma, um sequenciamento de etapas, onde a gente procura entender quais são as atividades que antecedem um processo, as variáveis de entrada, podem ser matéria-prima, podem ser recursos humanos, pode ser um procedimento, enfim, as mais diversas variáveis de entrada, como elas se relacionam e qual a importância de cada uma delas. O processo, propriamente dito, podem ser várias caixinhas nesse momento, inclusive, dependendo da complexidade de cada processo. E a saída do processo, ou seja, tem as entradas, a execução da tarefa, agregação de valor propriamente dito, pode ser inclusive mais complexa, e as saídas que são os produtos finais ou serviços prestados, enfim, o resultado, o que de fato agrega valor para o cliente. E para isso a gente tem um mapa de processo. Vamos entender agora alguns passos de como definir esse mapa de processo. A primeira coisa, tenha sempre em mãos caneta, papel, como dizem os japoneses, papel, lápis e borracha. Por que papel, lápis e borracha? Porque o papel é para a gente poder ter liberdade de desenhar, de refletir, de ajustar, e o lápis e borracha justamente porque a gente já sabe que o que a gente vai coletar, ele vai sofrer diversas modificações. O trabalho de construção de um mapa de processo passa por reuniões, por ir ao guemba, ao chão de fábrica, por entender das pessoas-chave como elas entendem do processo. Aí que está um grande ponto de atenção. Muitas vezes o processo não é o ideal e muitas vezes nem o que está desenhado. Muitas vezes o que as pessoas idealizam que acontece, de fato, não é o que acontece na vida real. Então, muitas vezes as pessoas têm uma visão limitada, restrita, sobre a sua operação ou sobre o ambiente que ele está executando uma determinada atividade. E quando a gente começa a ter essa visão de mapa de processo, essa visão mais abrangente, a gente consegue identificar gargalos, identificar falhas, identificar oportunidades de melhoria, identificar momentos onde existe retrabalho, onde existe desperdício, onde existe sobrecarga de atividades. E com isso a gente consegue equilibrar e equalizar. Mas o primeiro passo é ir ao encontro das pessoas que são pessoas-chaves e a gente, mediante esse encontro, a gente consegue coletar informações e percepções. Aí é uma construção, como a gente sempre coloca, a quatro mãos. Você enquanto consultor e as partes envolvidas, de maneira que você vai ajustando e entendendo como as coisas funcionam. Então, a primeira recomendação é para utilizar ferramentas que auxiliem no desenho de processos. A gente pode fazer isso em um programa específico para desenhar processos chamado Microsoft Visio, mas eu prefiro com soluções mais simples. Então, é muito fácil hoje criar um desenho de processo, um fluxo no Excel, por exemplo, ou no PowerPoint. Eu gosto sempre de recomendar o PowerPoint, porque quando a gente vai mostrar ou apresentar um fluxograma, ele tem que ser... o PowerPoint é a ferramenta mais fácil para que a gente possa já construir aquele fluxo na própria ferramenta que é utilizada para apresentar as informações. Então, eu gosto sempre de caminhar para o PowerPoint. Mas existem alguns métodos de você coletar essas informações. Existe uma ferramenta chamada CIPOC, onde você considera as entradas, as saídas, os processamentos, enfim, ajuda a gente a nortear um pouco do que deve ser considerado nessa questão da construção do mapa de processo. Outro ponto, domine a estratégia da empresa e a situação atual dos processos. Então, a construção propicia isso. Para a gente poder construir um mapa de processo, a gente tem que dominar o que agrega valor, quais são as variáveis que influenciam nesse processo. Essa é a grande dificuldade. Então, não tem como a gente montar um mapa de processo se a gente não considerar a estratégia da empresa, o que agrega valor e o que gera resultado. Faça benchmarking para consolidar as melhorias identificadas. Então, esse é um outro ponto muito importante. Procure olhar no mercado como as coisas funcionam, procure fazer visitas a empresas que podem ser parceiras, ou tentar alguma forma de estudar empresas que podem ser concorrentes, estão no mesmo lixo. E, muitas vezes, essas informações são possíveis. Existem diversas formas de coletar as informações do mercado. E a gente buscar referências com quem já chegou lá, com empresas semelhantes, com empresas, às vezes, com lixos diferentes, mas que podem ter particularidades semelhantes. Enfim, somar forças, buscar referências. Estabeleça diretrizes para guiar o redesenho dos processos. Então, é muito importante ter foco. A gente está falando de mudança. Então, para a gente mapear o processo, a gente tem que fazer um trabalho de entendimento do estado atual, o momento onde a gente está inserido, o contexto que a gente está inserido, e, a partir desse entendimento, estabelecer as diretrizes principais do que deve ser mudado. São muitas oportunidades que surgem quando a gente começa a estudar sobre um desenho de um processo, sobre uma estrutura organizacional. Então, ter esse senso de prioridade, esse senso de foco, é fundamental para que a gente seja assertivo nas mudanças. É muito desafiador você chegar e tentar mudar mudanças drásticas ou conduzir mudanças drásticas de uma maneira muito agressiva ou sistêmica. É interessante que a gente defina quais são os pontos que realmente estão mais incomodando para que a gente comece a mudar paulatinamente, de uma maneira gradual. À medida que a gente começa a mudar gradualmente, a gente começa, diante das próprias mudanças, a gente consegue ter força de convencimento das vantagens que estão sendo implementadas ou da redução de desperdício, da melhoria de resultados. Então, as próprias mudanças, se feitas de uma maneira gradual, elas conseguem ter maior força de convencimento pelos resultados que elas geram. Faça o mapa dos processos de maneira visual e otimizando com as melhorias identificadas. Uma vez que a gente identificou o estado atual, a gente vai desenhar o estado futuro, sempre a quatro mãos, fazendo com que as pessoas se sintam parte das decisões para isso, para que as mudanças de fato sejam sustentáveis. Faça o levantamento das necessidades pela implantação. Beleza, entendi o estado passado, sei como as coisas estão funcionando. Definimos o estado ideal, o estado futuro. Qual que é o passo a passo para que esse desenho, para que esse papel, para que esse rascunho, ele se torne realidade operacional? Envolve mudanças, envolve treinamento, envolve sensibilização de pessoas, envolve monitoramento, envolve risco. Então, muito cuidado com isso. E por fim, valide o redesenho de processo. Antes de finalizar, antes de dar como concluído, antes de consolidar os padrões que vão garantir a manutenção do processo, a estabilidade dos resultados, é muito importante que a gente valide todo o redesenho. Então, com base nessas práticas aqui, pensando sempre o seguinte, fazer um trabalho de pesquisa com as pessoas chaves, entendendo o estado atual. Conversar com essas pessoas chaves, estrategicamente tentando consolidar um estado futuro, um estado ideal. E diante dessa consolidação, mensurar todos os riscos, os recursos, as estruturas e o passo a passo para que a implantação seja feita. Depois que implantou, monitora para validar, para ter segurança que não tiveram perdas diante das mudanças sugeridas. Então, essas são as recomendações, o passo a passo, para que a gente possa, diante do estado atual, colocar em prática um estado futuro, utilizando o mapa de processo. e aí e aí e aí e aí Obrigado.